Declaração nefossai-russi secretário-zeral Partido Democrático Antônio da Consenção e a CDPD Colmeira Dili. Calohan informa e a surmuto neshanana Guzmão se apresentamos proposta ao primeiro-ministro Fon, para o chefe de Estado. Informação não é confirmada, o russi Palácio, presidência da República, russuonaba coligação Fon, atualiza o encontro ao chefe de Estado e a sexta-feira, semana-né. Quando vai ter a coligação, o senhor presidente da República, certamente depois vai ter a comunicação, o encontro no rasse. A tentativa é ter a coligação no ralão, um pouco de resposta para a saída de líderes nacionais, o encontro no rasse que vai realizar o dia 10, e Itabeladeira solenemente pronuncia o senhor presidente da República, acompanhado com líderes nacionais, e é comunicado quando colhia para a imprensa na toma. Portanto, vai ter a decisão de Itabeladeira, não é alto, não é importante, só ele tem, está em cima, se ele é o todo, o rambri, acompanha o senhor presidente da República, e também não é mais, mas é o Partido Democrático, sem ter a responsabilidade, para a saída de líderes nacionais russos, e é o mesmo centro de arrancada aqui, nesse armamento da União. Chefe bancada da CNRT, Duarte Nunes Atete, sexta semana, presidente do Partido CNRT, que era a Xanana Guzmão, se assormou o presidente da República, Francisco Guterres, o holó. Ato indigita, primeiro-ministro, significa que coligação indigita, a tua carta pedida para o presidente, a tua decreta, a tua saia primeiro-ministro, na sexta-feira. Sim, sim, coligação, parte da coligação. Sim, 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 se vai, mas a minha parte é a coligação. Se não é lá, a coligação vai lá completo. A coligação foi unicomposta do Partido CNRT, junto, PD, PUDD, UDT, no FM. O Partido Hiraknia assinou na acta coligação e a lorongrua nulo resíngua fulano fevereiro liuba e a sede central Partido CNRT, bairro dos Grilos, Dili. Celestina Teles, Elugayo, Zemen. O Partido CNRT,